E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal eu me chamo Moisés e hoje galera vou mostrar para vocês como é fazer uma duo muito bom para folhosas com alface é couve ele é muito bom para as folhosas então se você já gostou dessa ideia já vai deixando seu like inscrever no canal não esqueça de botar as notificações para receber os próximos vídeos que eu postar e compartilhe comente aí para vocês acharem se vocês querem mais conteúdo desse jeito então vamos para o vídeo eu vou de café é o café aí tirei na coelha tirei do café depois que tomou e botei para secar é botei para secar né no sol mas você pode guardar também em uma vasilha e botar na geladeira pode deixar secar também a sombra e a sombra é ela você guardar na geladeira também você pode que é bom que não tem que pegar bichinhas né e precisar da borra de café precisar de uma colher de sopa precisar de uma faca para furar a tampa a tampinha aqui ó vamos precisar de uma garrafa com água e vamos precisar também de um funil vamos botar aqui e vamos botar 6 colheres de sopa né de borra de café sim galera vocês não enxergam a garrafa toda ainda deixa eu deixar alguém reservada aqui aí vamos botar aqui 6 borra de café deixa eu pegar aqui fica mais fácil 1 2 3 4 5 5 6 eu vou botar acho que vocês podem ver como ela está seco e ela vai descer tudo mas em vez desse ventre eu vou usar essa água aqui que sobrou aqui agora agora também vamos botar ela a bichinha e como uma ele agora tá de fato é que eu já os três dedos sobre ela sobrou nem é bom e ó é também aqui agora eu só vou mostrar pra vocês aqui ó e deixei uns três vezes sobrando aqui por quê por quê vai fermentar Então, vocês tem que deixar mais ou menos três deles sobrando antes da garrafa sobir. Depois de colocado aqui, vocês vão deixar aqui de lado para fazer o furo na tampinha. Vocês podem fazer um furo aí pequeno mesmo, que é para acontecer a fermentação, né? Eu vou furar aqui. Assim, tem um furinho, vocês podem ver. Pronto, tá vendo? Agora eu vou botar na garrafa. Aqui. Vou vir botar aqui na garrafa, olha o tampinho. Eu vou chacoalhar. Tampar o furinho, né? Vou chacoalhar para misturar bem. Deixa eu tampar melhor aqui. Tá bem misturado já. Agora você vai deixar ele reservado num canto por cinco dias. Descansando, tá? Para acontecer a fermentação. Você deixar por cinco dias ele reservado num canto. E quando passa esses cinco dias eu volto com vocês para mostrar como é que eu uso ele. Música Oi galera, já estou de volta com vocês. Já se passaram cinco dias. Hoje eu vou mostrar para vocês ao aplicando. Como eu não tenho ainda pés grandes, já pés já nascido. Eu podia plantar aqui folhosas, alfazas. E também tem um couve. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que eu faço a aplicação. Vamos para o vídeo. Apagada. Não precisa tirar o pó. Que você colocou aqui na garrafa do café. Deixa calhar bem. Olha só. Vamos ver como é que eu aplico. Aqui galera, é bem simples. É só você jogar assim. Então aqui dentro. Joga um pouquinho. Aguando. Olha só. Deixa eu botar dentro de um pouco. Aqui ó. Deixa eu dar. Tem que abrir aqui galera. Porque. Tá tampando. Aqui. Pronto. Eu joguei. É só isso galera. Basicamente isso. E o bom galera. É que vocês vão economizar. Já. Uma. É. Aguada né. Você vai economizar já uma rega. E eu vou indicar. Eu digo a vocês. A vocês. A vocês. Fazer isso. Quando estiver de tardezinha. Ou de manhã. Logo cedo. Que só não está quente. Aqui. Que está um tempo nublado. Vou mostrar pra vocês ó. Tá vendo. Tudo nublado. Então é uma boa hora. Que não vai queimar. Porque aí. E também. Vocês evitam molhar as folhas. Se bateu só. Pode queimar. E vamos ali pra frente. O alface né. Vamos ter o alface aqui. Dessa coberturinha. Para não pegar chuva. E diminuir mais o sol. E não nasceu ainda não. Não nasceu. Acho que. Tá nascendo. Ele também nasceu. Aí eu vou jogar aí. Para dar uma ajuda nele né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. O. O. O adubo. Olha só. Tem uma aguada aqui. Estirar ele. Será. Vou arrumar aqui. Para você na cama. Para vocês. E vou mostrar aguando melhor. Pronto galera. Fica aqui ó. Vou dar uma aguada aqui. Pronto. Pronto galera. Essa jogueira aí. É bem simples. Como vocês puderam ver. Botei aqui com vocês galera. Esse adubo aqui. Também é um bom dele galera. É que ele dura 3 meses. Certo. E também. Você adubou sua planta. A cada 15 dias. Eu indico que vocês adubarem. Tá. E também. Se vocês erram um pouco. Na adubação. Com ele. Não vai matar sua planta né. Diferente dos adubos químicos. Que se vocês adubarem. Para você errar. Um pouquinho. Ou aluguelmente. A sua planta morta né. Então. Foi esse o vídeo aí. Se você gostou. Vai deixando seu like. Se inscrever no canal. Não esquece. De botar as notificações. Para receber os próximos vídeos. Que eu postar aqui. Falou. De botar as notificações. De botar as notificações. De botar as notificações. De botar as notificações. De botar as notificações.